O handball nunca teve grandes incentivadores no Brasil, mas nos últimos anos a prática desse esporte tem sido mais difundida em escolas e clubes. O country club daqui de Goxupé, por exemplo, agora tem aulas toda semana desse esporte para meninos e meninas, que além da atividade física, trabalham também a coletividade. Um esporte oficialmente criado há quase 100 anos no Uruguai e que nos últimos anos ganhou destaque aqui no Brasil com um título suado pela equipe feminina no Mundial da Categoria em 2013. O handball é uma modalidade que muitos gostam de ver, mas que poucos praticam pela falta de incentivo. Há três semanas o country club instaurou aulas dessa modalidade. Muitos jovens já estão inscritos nas aulas que acontecem três vezes por semana. A Maristela conta que a chegada do esporte no clube fez ela voltar a praticar esporte depois de anos de atividade. Eu sempre joguei esporte na escola e o handball foi a minha melhor escolha, digo assim. E quando eu estudava no pole, eu participava sempre dos campeonatos. Aí de acordo com o que vai passando o tempo, a gente vai se afastando, né, porque cada um vai tomando rumo, vai crescendo. E desde então, assim que surgiu a oportunidade de vir o handball de novo para o Calten Club, eu decidi voltar, porque além de ser um esporte muito bom, faz muito bem. E poucos demonstram incentivo pelo esporte. O Guto é professor dos meninos e meninas que já estão inscritos lá. Ele conta que o esporte é mais um no leque de opções daqueles que gostam de uma atividade, mas que não se encaixaram às outras categorias. Tem muitos atletas que não conseguem jogar o futsal e o futebol bem, né, né, alguns destacam no futebol e outros não. É mais uma modalidade, né, para eles aparecerem, jogarem o handball, que aí eles não ficam só focados no futsal e no futebol. Por isso, é mais uma modalidade para eles jogarem, entendeu? O handball também é conhecido pelo seu intenso jogo de equipe. Nos treinos, o professor e treinador faz a bola, que mesmo pequena, é pesada. Passar na mão de todos os atletas do time, para daí sim, poder se tentar fazer o gol. É mais uma vantagem de um esporte que não tem nada de individualista. No handball, o trabalho em equipe é o principal, tanto no ataque quanto na defesa. Cada um precisa do outro ali, porque no handball também tem a exclusão de dois minutos, quando um atleta é retirado de quadra. Então, aí aquela equipe fica com dois minutos, com o jogador a menos. Aí que tem que ter mais o trabalho de equipe mesmo, tanto no ataque quanto na defesa. E tanto a aluna quanto o professor enxergam que com o country disponibilizando mais uma modalidade ao seu associado, a chance de mais pessoas se sentirem incluídas no esporte por outras modalidades é bem maior. E é mais uma modalidade para o clube, igual a nossa aluna ali, a Maristela lá. Eu conheço ela da escola, entendeu? Sempre gostou de jogar handball, sempre vi ela lá jogando. E aqui no Calteon Clube não tinha. Agora começou a modalidade handball aqui e vai chamando. Vai chamando, quanto mais atleta aí, melhor para nós. Espero aí que nunca acabe, porque está maravilhoso. E o professor Guto ministra as aulas de handball às terças e quintas, de manhã e à tarde, e no começo da noite às sextas. Para saber mais, você pode acessar o site guachupécountryclub.com.br ou ligue também no 3551-2195.